A Pix e Bans na tela pra gente acompanhar o início entre PEN e Santos, um jogaço aqui no nosso CBLOL. Bora lá, Gruntari, vamos ver o que sai dessa partida, vamos ficar de olho nos Bans também. Na semana passada, na derrota do Santos, o Flamengo baniu 100% o Sarx, né, focou na rota inferior. Foram Ziggs, Velkos e Sindra banidos pra conseguir realmente tirar a utilidade da rota inferior, né, Taques? Acho que você mesmo tinha comentado, mas aqui a PEN já começa diferente. É, a PEN já começa pelo menos banindo ali a Ashe, não tira realmente aqueles magos, né, os Ziggs, que realmente consegue travar ali a onda de Minions, consegue limpar de muito longe. Tiram ali PIX mais do Ryoga, tiram esse Trundle, tiram esse Wukong, que acredito que seja mais pra ele mesmo, esse kit do que pras mãos do Jackpot. É, pode tirar o Trundle também, porque eles querem pegar o Volibear logo cedo, né, a gente sabe disso, então tá aí. O Volibear sendo pego, a gente sabe como o Trundle quebra muito do jogo do Volibear, que ele é muito chato, contra todo o kit do campeão. A gente vê agora os dados do robô, lembrando que esse Volibear pode ser muito bem dele, mas eu tô esperando na mão do Carioca também, sair um pouquinho desse Graves, vai ter que sair nesse jogo, né, foi o banido. Pois é, olha, vou falar a verdade, eu vi o robô jogando com esse vôlei, não me empolgou muito. Acho que pro Carioca deve ser melhor, acho que a gente viu agora há pouco o Revolta jogando muito bem com esse campeão na selva, então é uma possibilidade bem interessante ali pra ele. Já que, né, a maioria dos selvas ali, que os dois jogam tão banidos, o Graves de um lado, o Kong, o Trundle, e como a gente falou, o Sarkis traz essa interação de magos na rota inferior um pouco melhor do que o Juso. E eles trazem esse Velcos que, quem lembra também, quem acompanhou o circuitão, lembra aí que o Jackpot e o Rainbow amassaram bastante o Dinkedo com aquela Diana, trazendo esse Velcos aí pra rota do meio, Skit. Eu quero ver o que o Tim responde, sabendo que vai ser a rota inferior, já tem esse Pantheon, que eu tô curioso pra ver aonde que vai. Ele tem uma gama de flex que ele pode aparecer, suporte, selva, mid, top, acho que existe a possibilidade dele aparecer pelo mapa todo. Como o suporte, ele é bem forte pelo que ele pode fazer com o Velcos, né, de permitir que o Velcos acerte todo o seu kit, tem uma forma de iniciar e recuar com o seu escudo também. Então pode ser uma escolha bem interessante. Enquanto do outro lado teve o Rover ali do Bardo, que eu tô esperando há muito tempo, Takeshi, que apareça um pouquinho mais aqui no CBLOL, mas o pessoal ainda tá com um pouquinho de receio também. É um campeão que ele traz bastante movimentação pro mapa, a gente viu o Red Bast já trazendo também junto ali do TF, uma escolha que a gente viu o Tim apostando bastante nas outras semanas, mas que pra esse jogo ele traz ali uma Zoe, um campeão que foca um pouco mais ali na rota, em tentar controlar um pouco mais ali a selva juntamente com o seu time, causando dano. Vem trazendo uma outra característica do jogador, realmente ele tava trazendo ali bastante, né, o tinonso garçom, pegando um flanco também com aquela Leblanc. Agora é um tinonso um pouco mais tranquilo, sem tanto protagonismo que ele trouxe nas outras semanas, e a gente tá vendo agora aqui também a equipe do Santos pegando esse Nautilus, um campeão que sinergiza também muito bem com o Velcos, dá o controle de grupo necessário pra ele causar bastante dano no Skit. É, faz um pouco daquele papel que a gente havia comentado do Panth, né, de você facilitar as habilidades do Velcos acertarem logo depois, mas ele tem mais controle ainda, ele consegue fazer isso por mais tempo, eu tive os estéticos do Rock, que tem sido uma peça-chave nas vitórias do Santos, tá jogando realmente muito bem, tá jogando muito com o próprio Nautilus, o Brown dele também aparece muito bem até esse momento, e eu fico curioso pra ver qual que vai ser a escolha do Santos pra rota do meio, pra rota do topo, se já estamos vendo o campeão do meio, pode ser esse Velcos, pode ser esse Pantheon, um Pantheon pro Rainbow mudaria completamente a ideia de jogo do Santos, que até agora ele jogou de escolhas de scaling no meio, que ficam muito paradas por lá, e o Pantheon mudaria isso completamente. Sim, além disso, a equipe do Santos tirou ali, né, bastantes os atiradores que podem iniciar, a Kalista, o Varos também retirado, e a própria equipe da Pan também tirou essa Ashe, então o BRTT ali pode trazer talvez esse Aphelios, um Israel, algo um pouco mais tranquilo pra essa rota inferior, e agora a gente vai ver a equipe da Pan tirando o Azir, eles acreditam que esse Velcos realmente deve ser ali pra bot lane do Sarkis, afinal de contas, tem o Sarkis no jogo, a gente já falou isso várias vezes, diversas vezes, que o Velcos é, provavelmente, nas mãos dele, ele é um cara que ele gosta muito de jogar nesse estilo, então a gente vai ver aí agora um pouco de como que eles vão fechar essa composição, e eu tô bem curioso pra ver qual dos atiradores o BRTT vai trazer, porque ele já trouxe Twitch, já trouxe Draven, e ele é um cara muito experiente, que pode trazer mais escolhas, o Skid. Enquanto isso, você queria o Velcos na rota do meio, o Otakash tá aí. Tá aí pra lidar com essa Zoe, explica pra gente um pouco do matchup de Zoe e Velcos, o Velcos tem uma vantagem de range pra trocar com ela, né, realmente ser mais chata. Zoe normalmente gosta de empurrar cedo e sair, ela tem como sair nível 3, ela tem como sair antes do 6 também, empurrando seu adversário, mas o Velcos dá uma complicada nisso? O Velcos, ele consegue disputar bastante ali a prioridade da rota do meio, e a Zoe é um campeão que quando ela vai usar seu ultimate, você já sabe pra onde ela vai voltar, então se ele tiver na range ali de usar o E, desviar da bolha do Soninho, é um impacto muito grande que ele pode causar, dando esse dano, é realmente uma metida porque ela é bem delicada, quem pegar o outro ali na bolha do Soninho, ou no controle de grupo ali do E do Velcos, consegue causar mais dano, e a gente tá vendo aí agora, o BRTT realmente trouxe esse EZ, e a gente vai ver ali que eles vão fechar com a Leona como suporte, então ainda fica ali um flex de vôlei e set pra top e jungle skit. Vai ser bem interessante ver, os dois estão aparecendo muito, tanto top quanto na selva, eu acho que o 7 é mais provável na selva, porque ele tá aparecendo mais nessa posição, mas obviamente que a Pain tem a liberdade pra poder trocar isso no último momento, depender de quem aparecer do outro lado. Enquanto isso, o Jackpot aqui, Takeshi traz uma escolha que ele fez muito estrago no circuitão, não tinha aparecido ainda no CBLOL, mas tá aí a Fiora dele. É, a Fiora é um campeão que ela é muito unidimensional, eu não vejo ela conseguindo lutar muito bem naqueles primeiros dragões, nos primeiros araldos, ela realmente quer escalar, quer estar na rota lateral, então é um campeão que ela tem essa dificuldade de juntar com o time dela, a equipe do Santos tem ali um 4v4 bem interessante, deve tentar deixar essa Fiora o mais solta possível no resto do jogo, e aparentemente é como a gente falou, esse Volibert deve ficar na selva, e o 7 ali na rota superior, não tá? Muito bem, vamos acompanhar a Fiora então pro Jackpot, ele é um jogador que chama muita responsabilidade, né? Melon falou nisso, ele vai pra frente, muitas vezes dá certo, algumas vezes dá errado, vamos ver como essa Fiora vai se encaixar no jogo contra o time da PEN, eu não sei, temos que avaliar, Skit, o quanto que o Jackpot vai ser efetivo segurando, avançando, fazendo esse split, interessante no mínimo aí, pra gente acompanhar. Acho que o maior ponto aqui, grutar, é que definitivamente a PEN não pode deixar o tempo passar, não pode ficar enrolando nesse jogo, mas a PEN não é um time que enrola, a PEN é um time que joga pra cima, que gosta de terminar suas partidas cedo, que gosta de pelo menos criar uma larga vantagem em cima do adversário, o tempo médio de jogo deles nem é o mais baixo do CBLOL, longe disso, mas eles normalmente entram nesse mid-game já com uma larga vantagem, já colocando o adversário pra trás, e num jogo contra a Fiora você tem que fazer isso. O Santos traz campeões diferentes, mas a ideia do time não muda tanto, acredito que só o Ryoga que agora ganha um pouco mais de agência, de poder fazer mais no jogo, de poder aparecer mais cedo e criar essa vantagem pro seu time, mas como um todo, eles ainda vão jogar bastante pro Jackpot e com o Rainbow um pouco mais travado no meio. Vamos acompanhar então, porque o Summoner's Rift já tá na sua tela, do lado esquerdo jogando de azul, é o time da PEN, é o time da tradição, a PEN vem numa empolgação danada, acelerando muitos jogos, como o Skit falou, e o Santos do lado direito jogando de vermelho, e são os meninos da vila aí aqui em Summoner's Rift. A torcida no Twitter tá aí a favor do time da PEN, mas vamos ver dentro de jogo se eles conseguem aí dar a moral que o torcedor espera. Por enquanto, ninguém parece que vai invadir o Skit, o jogo começa com os dois times bem contidos, nem aquelas sentinelas mais avançadas eles colocaram. Acho que ninguém quis arriscar muito o início de jogo do Santos, se alguém tentar se invadir, é muito controle, muito dano, a PEN não iria fazer esse papel, e eles também não queriam arriscar perder esse ritmo. Ficar de olho nesse topo, a gente sabe o poder de Mafiora com o decorrer da partida, contra campeões mais tanques, campeões que conseguem, que acabam, né, estacando um pouquinho de defesa, mas o 7 tem uma peculiaridade, pelo que ele consegue limpar rápido a rota, sair pro jogo, e acho que é aí que o robô pode tentar aparecer um pouco mais. Vamos acompanhar de perto essa top main, porque são dois dos melhores aqui dos times, né, do CBLOL, o robô é o cara que tem mais kills dentro do jogo, né, em média 5 abates, falando em kill, o Rock já gastou o flash, mas é perseguido, o first block do Pai, e continua atrás do Sarx, dá muito dano, mas não consegue, outro abate, já saiu o first block, é pro time da PEN. Que jogada agora, iniciação, o Rock acabou dando passinho em falso, e tem muito dano no Leona, a gente já comentou, dessa dupla de EZ e Leona, que eles têm bastante dano, a própria Leona mesmo, machuca muito, e você facilita, pra o EZ conseguir dar sequência, conseguir acertar todo o seu kit, o Sarx também perdendo o purificar, facilita uma chegada do Carioca futuramente, não será um jogo fácil aqui na rota inferior pro Santos, não. Já complicou a rota inferior, deu uma kill pra esse Ezreal, Ezreal que eu particularmente, não tenho curtido muito aqui no CBLOL, tá só com 33% de vitória, quem ganhou com ele, foi basicamente ali o Bivoy, agora é a vez do Pai, mostrar esse Ezreal, o BRTT já consegue esse primeiro abate, e vai dando boa esperança, pra torcida, pra galera que tá em casa, acompanhar esse Ezreal do BRTT. Agora o Santos, dá uma volta por ali, o Rainbow fica perto do seu caçador, garante uma boa posição, garante que ele vai estar seguro com esse Vel'Koz, curioso também, eu tava crente, crente com esse Vel'Koz, eu e praticamente todo mundo, ia pra mão do Sarx, mas acho que essa é uma peculiaridade do draft, o draft foi bastante interessante, muitos campeões flexíveis. O Rainbow também já trouxe esse Vel'Koz no circuito, também trouxe esse potencial, até por isso que o próprio Takeshi já tinha imaginado que iria pra ele, pra também tentar mudar um jogo, dá pra ver que o Santos tenta fazer algumas adaptações, tentaram fazer isso com a Sindra do Juso na outra semana, pra ver se pegava o adversário no susto durante o draft, mas a gente vê que a PEN meio que aceitou tudo bem tranquilo, conseguiu se adaptar, e esse Ez aí que você não gosta tanto, Gruntari, eu não culpo o campeão, coitado, são os jogadores mesmo. Justo, 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 beleza. Só tô trabalhando com números aqui. E falando em números, eu acabei sendo interrompido pelo FreshBuddy, mas no top aí, robô contra Jackpot, é um confronto interessantíssimo, Jackpot quase, quase, leva a pior, levou a pior, mas pelo menos sai vivo, o robô tem 5 abates em média por jogo, abates não, é, 5 abates em média por jogo, ele é o maior do CBLOL lá no topo, é o que mais mata, Jackpot tá aí em segundos, chegando por ali, com 4 eliminações a cada partida, mas o Jackpot tem mais dano, mais dano por minuto, 513, contra 454 só do robô. Curiosidade também desse Velcos aí do Rainbow, trazendo de novo a discussão pra rota do meio, que a derrota, ele jogou duas vezes no circuito dessa escolha, uma vitória e uma derrota, a derrota dele, foi justamente contra a Zoe do Evroth, que conseguiu abusar bastante da falta de mobilidade do Velcos, o time todo conseguiu crescer em cima disso, e sabe que vai ser um matchup um pouco difícil, como o próprio Takeshi comentou mais cedo, é aquele lance do team, quando tá pra frente, tem que acertar a bola do Soninho, e se acertar o Velcos não tem muito pra onde correr, principalmente depois que perdeu o purificar. Mais uma vez uma troca intensa na parte superior, o Jackpot tá aí contra muitos Minions, e não tem como ele continuar, vai ter que dar uma saída, você viu também uma briga intensa do Carioca contra as Aquaminas, ele vem chegando agora pra parte inferior do mapa, mas tem uma sentinela ali, o time do Santos deve tá seguro, o Eza passa por ali, vai remover essa sentinela adversária, o BRTT bastante ousado, mesmo com a vida meio baixa, fica essa troca interessante, o BRTT com 51 contra 40 de farm contra o Sarkis, e toda essa pressão do time da Pain, garante que eles possam iniciar o dragão, sem muita resposta do Santos. E olha no minimapa, o Santos vem fechando, 4 jogadores por aqui, Eza faz a linha de frente, tem teleporte chegando do time da Pain, o Rock já tomou muito dano, Eza vem pro engage muito forte, o Rock é eliminado, o Sarkis tem que sair dali, porque o time da Pain garante a luta, e garante também o dragão. Eles tinham a vantagem de TP, eles sabiam disso, que poderiam abusar realmente, desse posicionamento no mapa, para conseguir algo a mais, e conseguem o dragão logo em sequência. Abre um pouco de espaço, para o Jackpot voltar no farm lá em cima, enquanto a gente falou da rota do meio. É meu amigo, o Tim quase foi fritado ali, ele acertou o bolo do soninho, mas a resposta, na hora do Rainbow, e o Tim vai ter que recuar, Ezaquite. É o que a gente havia falado, o Rainbow sabe, para onde o Zoe vai voltar, então a Zoe tem que acertar o bolo do soninho. Nesse primeiro lance, o Rainbow tinha o purificado, então ele consegue virar o dano, consegue criar esse espaço. No próximo, então, tem que tomar mais cuidado, porque aí o Tim vai levar vantagem. Enquanto isso, o robô voltando para o topo, o Hyoga tenta fazer uma jogada avançada, roubar o buff azul adversário, o Rainbow está por lá também. São dois contra um por ali, ainda assim, o buff azul reseta, o time da Pain para esse roubo, expulsa dali o Rainbow e o Hyoga, eles vão se reposicionando, se reposiciona também o Sarks, e também o Rock, na parte inferior do mapa, o Eza tinha dado um apoio, principalmente ao Tim, agora o BRTT tem o seu parceiro, passou numa sentinela ali o Eza, então não tem como chegar, tão surpresa assim. Jackpot contra o robô, continuam nessa troca intensa, Riposte pega, mas o robô tem um escudo gigante, então o Jackpot vai ter que dar aquela recuada, eles estão muito parelhos no farm, Skit. A gente vê o Jackpot conseguindo trocar, cada vez melhor, um pouquinho mais para cima do seu adversário, realmente ganhando esse espaço, mas certamente não é uma troca tão fácil, vai ter que tomar cuidado com o dano do outro lado, a gente vê que o robô consegue negar, talvez esse dano na marca com o escudo do seu W também, e vai se mantendo, tentando criar vantagem, mas a gente sabe qual é a tendência dessa rota, que é a vantagem passar para a Fiora uma hora ou outra, mas olha o robô. Tem uma troca intensa, o Jackpot é obrigado a fugir, vai ter que sair, principalmente porque o Carioca está com o domínio do Rio, não tem ninguém para apoiar ele na parte superior, o time da PEN vem fechando para fazer esse arauto, o Santos por enquanto não parece que vai contestar, e eu vou aproveitar para chamar o capitão. 8 minutos e 30, Takechão, o que você pode iluminar para a gente aí nesse jogo? Gruntar, um começo de jogo para a PEN muito superior, o Panther é um campeão que ele quer impactar muito mais nesse começo de jogo, ele não conseguiu isso, o robô teve uma vantagem de teleporte, garantir o primeiro dragão, então para a equipe da PEN cada vez melhor esse jogo no Tar, olha o dive. pode melhorar ainda mais, porque são três jogadores da PEN atacando a parte superior do mapa, o Jackpot está com a metade da vida, consegue castigar um pouquinho o Robô, mas veio o Carioca, desabilita a torre, já elimina um adversário, Ryoga vem com seu ultimate, consegue segurar um pouco o dano, mas não tem como parar o time da PEN, que garantiu um abate e continua por aqui. Chegando agora o Rainbow, mas a PEN vai recuar, eles fizeram o que eles queriam, garantiram mais um abate, cada vez mais skit, eles vão parando essa fiora. Não tinha muito o que fazer ali para o Jackpot, com todo mundo em cima dele, o ripostar foi até ok, para conseguir um pouco mais de controle, um pouco mais de tempo, mas o Voliberg, como você falou, tira a torre, e aí, como é que você faz? Não tem muita defesa para te segurar não, bastante controle logo depois, robô, guardou o controle, um bom abate, mas é aquela coisa, é aquele abate que não gera tanto logo em sequência, talvez com ar alto ali em cima, mas todo mundo sem vida, o Rainbow também estava subindo, não foi o momento. Mas são essas pequenas vantagens, que começam a somar, e começam a criar, o que a gente está vendo aí, de 2 mil de ouro de vantagem, já com 10 minutos. Então a PEN só com o jogo mais agressivo, só realmente se impondo mais no adversário, começa a criar um conflito nesse early game. Vamos acompanhar, porque o Rainbow mais uma vez, usa o seu purificar, o Eza, que encaixado na labareda, de novo o Team tomou uma derretida por ali, e o Rainbow vai conseguindo fazer essas trocas de maneira muito eficiente. E olha só, a troca interminável no topo, o Jackpot já tomou muito dano, pilão para cima dele, ele tem que usar o flash, mas é perseguido, e eliminado, é mais um abate. No mano a mano, o robô abriu o Circus Kit. Então mandou os emotes logo depois também, fazendo a festa aqui, o robô, o Jackpot pensou que podia trocar, mas ele devia ter percebido também, que não era o momento ainda não. O robô foi com o item pro duelo, trazendo esse cutelo, para poder trocar com o adversário, e poder realmente ganhar a vantagem, não é o Cutlass, desculpa, e poder abrir a troca 1 vs 1, o Esquadra do Rei futuramente, mais controle em cima dessa fiora, vai ser bem interessante ver, até onde o robô consegue levar essa vantagem de early game. Por enquanto parece que bem longe. É, agora, esse jogo do Jackpot parece comprometido, e o jogo do Santos também, porque a Pain vem chegando na parte inferior do mapa. Sarkis e o Rock botam o Rabinha entre as pernas, e vão ter que sair dessa parte inferior do mapa. Yoga chega por aqui, para tentar botar a ordem na casa, mas a Pain continua atacando, mandando bala para limpar a onda de Minas, o Aralto armou, bem na torre, ela está praticamente destruída, o time do Santos se segura do jeito que pode, do jeito que dá. É, você vê que foi no limite, por muito pouco ele, o Aralto não faz nada, que ele não consegue a cabeçada, bom o teammate ali do Sarkis, quase criando esse espaço para o Santos, mas a Pain não para, continua indo para cima, agora o BRTT deve ficar um pouco mais sozinho, já está com toda a mana para se manter na rota, e isso libera o Eza, para tentar abusar um pouco mais do Rainbow, porque ele não tem mais o Purificar para sair, e olha a bola do Soninho. agora não tem o Purificar, ele vai trocando, e aqui o Sai, na mão do Tim, vem chegando o Ryoga, está sendo atordoado, perseguido, e obliterado, debaixo da torre, a Pain começa a dar passos largos para a vitória, nesse Double Kill do Tim, mais dragão, e muito controle em todas as lanes. A gente está avisando, fazia tempo aqui, que a hora que fosse pego, o Seio Purificar, iria cair o Velcroza, e não deu outra. O Tim foi para cima, consegue o lance, lentidão, bolha do Soninho, passando pelo E adversário, e aí não tinha muito para onde correr, não tinha como se salvar, utiliza até o Flash, para poder sair da lentidão, do auto-ataque adversário, consegue toda a utilidade da GLP, do outro lado também, e o Ryoga meio que chega no lance perdido, chega completamente vencido, para tentar essa awesome mid laner. Com isso, a Pain 6x0, continua levando tudo, já são dois dragões, provavelmente vão levar o próximo Araújo também, que não vai ter muita briga para o Santos, porque eles apostaram numa fiora, que vai demorar para entrar nesse jogo, e o Robô quer o trabate. Um domínio muito grande, por enquanto o time da Pain, vamos acompanhar o Robô, vai chegar por trás do Jack, com o Carioca, o pilão já saiu, o Carioca está próximo, consegue atordoar, o Jack pode fazer o que pode, mas vai sofrendo muito, de novo atordoado, de novo amontoado, e eliminado, o time da Pain garante, outro, mais um, para o Robô agora, lá no topo, o jogo começa a desandar, para o Santos, Rainbow agora, vem para cima com tudo, tinha o apoio do Rock e do Ryoga, mas o Eza chega por aqui, bota a ordem na casa, a situação fica cada vez, mais difícil, para o time do Santos. Rainbow tem que tomar cuidado também, o Eza daqui a pouco vai ter o ultimate, e para essa Leona iniciar no Velcos, é muito simples, é muito fácil, e é mais uma ferramenta, de tirar a defesa do Rainbow, de novamente tirar, e se purificar, e ele vai ficando cada vez mais frágil. Enquanto isso, o Robô cria sua vantagem, criou por conta, teve ajuda, e tira a entrada da fiora do jogo. Ganha o Carioca por trás, consegue fazer o flanco, ele ulta para cima, do Rainbow garante, outra eliminação, já tem um Double na mão dele, eu falei que ele tinha pegado, eu falei que o Robô tinha pegado, daquilo lá em cima, mas foi o Carioca, e com isso, é o terceiro abate, para a mão do caçador, do time da Pain, a gente estava dando destaque, para os caçadores, no pré-jogo, e o Carioca, com esse vôlei, já tem três eliminações. Pelo visto, pode ser Graves, pode ser vôlei, pode ser Lee, que o Carioca aparece, para carregar, aparece para pegar, esses abates, no mapa todo, a todo momento, realmente ajudando muito, a sua equipe, se a gente ver, como a Pain, como sempre, consegue acelerar, e o Santos, agora vai ter que se virar, para travar esse jogo, você vê a iniciação, na rota do meio, o Rainbow ainda conseguiu, um excelente flash, ultimate, para se reposicionar, e punir o team, conseguir esse abate, em cima dele, saiu do ultimate do Eza, conseguiu virar, bastante dano, o Carioca, acaba chegando, um pouquinho tarde, e por isso, o Rainbow ainda, teve o dano, para levar o adversário, mas, você tem a Pain, como um todo, como equipe, crescendo demais, nesse jogo. o Carioca, já está com esses três abates, ele tem média, de 4,3 por jogo, falta mais um, para ele fecar, na média dele, que é a maior, dos caçadores, do CBLOL, o jogo está, bem encaminhado, para o time da Pain, eu vou chamar o Takes, para comentar, um pouquinho mais, sobre esse momento, porque, a briga não para, e olha o Jackpot, de novo, contra o Robô, de novo, toma o pilão, de novo, vai sendo socado, ele usa o flash, para tentar escapar, e por enquanto, é o suficiente, vai sair da alma, o Jackpot, mas não tem mais troca, o Robô, domina completamente, Takes, depois de toda essa ação, é com você, meu amigo. Brontar, é um jogo, que simplesmente, os cinco jogadores da Pain, estão jogando muito melhor, que os jogadores do Santos, estão conseguindo rotacionar, logo ali no level 1, o Hulk se matou de nautilus, o Jackpot, está tomando, punições do Robô, ali muito forte, também na fase de rotas, é uma composição, muito arriscada, onde, nenhum dos jogadores do Santos, está mecanicamente, muito bem, estão perdendo as rotas, então assim, a Pain é só fazer o básico agora, o Exei já fechou dois itens, eles têm o controle, eles têm umas oi também, que punem muito, quando você tem visão na frente, para a Pain agora, é só fazer ali o básico, arroz com feijão, e a vitória deve vir ali, para o time da Pain, Brontar. Arroz e feijão, para o time da Pain, então, deve ser perseguir, o próximo dragão, ele está para nascer, a gente viu aí, resetando, três jogadores do time da Pain, tanto o Eza, quanto o Team, e também o Robô, o Robô tem teleporte, ele vai direto, para a parte superior do mapa, porque por lá, o Santos ataca com dois jogadores, o Rainbow, e também o Ryoga, o Robô vai ter que segurar lá, aquela rota, senão o Rainbow derruba tudo, mas o dragão deve nascer, Skit e a Pain, já tem os dois primeiros, fazendo esse, acelera muito o jogo, em sua condição de vitória. Bom, e uma alma das nuvens aqui, o Jackpot não foge mais, do ultimate do Robô não, viu, aí ele vai atrás, e consegue esse abate, mas só de pensar, que a Fiora, é um campeão que quer, força da trindade, que é muita coisa, mas no topo, meu Deus, pela madrugada, olha o dano que o Robô tomou, ele persegue, mas é eliminado, não tem o que fazer, e essa torre vai cair, finalmente o time do Santos, Skit, consegue aí uma vantagem, um pick-off, e uma torre. Uma armadilha muito bem montada, por eles, que eles estavam precisando realmente, estavam precisando de algum espaço, sabia que o Robô ia chegar, pensando que já tinha recuado, o time adversário, que estaria indo embora, mas não, ficaram por lá, garantem pelo menos o abate, a torre, um pouco de tempo, a gente sabe, que o grande ponto aqui, são os objetivos, e a Pain, continua caminhando, para essa alma, tudo bem, conseguiram agora, esse recurso, mas terão que brigar, no próximo dragão, terão que brigar na alma. É, o grande lance, é que eu acho que o Santos, não tinha muito como brigar, por esse dragão, tem esse posicionar, e, pois é, então, pelo menos, eles conseguiram aquela torre, vamos acompanhar, se o time do Santos, consegue fazer, mais alguma coisa, pelo mapa, para trazer um pouquinho, a vantagem para ele, dar tempo, para o Jackpot crescer, mérito total da Pain, que conseguiu parar, a Fiora, né, ela que já é um campeão, que demora para crescer, com tudo que aconteceu, nesse jogo, o Jackpot, vai precisar, de muito tempo, para botar, esse campeão ativo. É, até tirar Dança da Morte, Força da Trindade, dois dos itens, mais caros, que temos no jogo, vai demorar, e muito, mas olha o Rainbow, tem o engage do Rock, derretendo tudo, lá de trás, o Rainbow, tem que sair, o Carioca, para o seu ultimate, a Pain, passa por aqui, vai contestar, essa briga, o Rock, já foi eliminado, eles continuam perseguindo, o Robô, faz a linha de frente, tentando encaixar, e pegar alguém do Santos, que por enquanto, consegue se afastar, o time chega, surpreendendo tudo e todos, já levou por ali, o Rioga, que é mais o time da Pain, o Jackpot é encontrado, são dois em cima dele, usa o Pinstoro, para poder sair, mas vai ser eliminado também, Santos vai perdendo, os seus jogadores, só tem o Rainbow e o Sarkis, será que os dois carregadores, conseguem parar um pouquinho, esse avanço da Pain, a resposta é não, meu amigo, lá vem o Carioca, para sambuixar todo mundo, o Rainbow já foi eliminado, cai também o Sarkis, e são todos dos Santos abatidos, a Pain garante, uma luta perfeita, Spirit, o monstro, que foi o robô, agora correndo, pela linha de frente, tentou pegar o time adversário, o Rock ficou, sozinho, do outro lado, um Ace atrasado, agora a favor da Pain, conseguiram o primeiro abate, deu o robô, foi atrás de todo o resto, do time inteiro, o BRTT também, dando o E para frente, o Jackpot tenta virar, o Ultimate nele, para ver se conseguia, virar em cima desse EZ, mas estava Pain toda do lado, zero chance, de tentar fazer alguma coisa, você vê a iniciação, consegue um bom combo, todo o dano que eles teriam, em cima do EZ, do Sarkis, do Rainbow, os dois Ultimates, mas um cronômetro, acaba com o lance, derrubou, leva o primeiro, mas você vê que ele está batendo, e correndo para o resto do time já, está levando um, porque ele queria o abate, mas ele queria também, o resto do time todo, enquanto isso, o Jackpot viu, o E para frente do EZ, pensou que daria, mas pensou errado, o robô chegou rápido, no apoio, consegue a eliminação, mais uma vez, o Rainbow e o Sarkis, também não conseguem fazer nada, porque o team, encontrou o flanco, até com a Zoe, até no meio da teamfight, encontra esse flanco, como sempre, e consegue esses abates, aí não tinha mais para onde correr, não tinha muito mais, como jogar a teamfight, mostra muito da vantagem, da composição da Pain, nesse momento, o Santos, está em sérios apuros, por aqui Gruntar. Seríssimos apuros, para o Santos, muito atrás no Louro, não tem mapa, não tem vantagem em nenhuma rota, é difícil a gente, mostrar alguma coisa, que dê vantagem, para o time do Santos, a Pain, dominou a partida, desde o início, não está arredondando o pé, o time o tempo inteiro, buscando, vai dormir o Rock, olha a pedrada, mas o Carioca vem chegando, para cima do Rock, o Eza fecha por ali, passa errado, e o Rock vai conseguir, escapar do time da Pain, tinha que iria tomar, aquela pancada do time, mas a Pain, meu amigo, eles vêm, para derrubar a torre, essa T2, está com os segundos contatos, o Rainbow, está próximo, mas não tem como defender, o T2 está no chão, o time da Pain, não para, continua avançando, pela parte superior, do mapa, o Santos, não se posiciona, para defender, então a Pain não para, eles vão chegando, só agora o Saks, fecha, o team avança, consegue acertar lá atrás, mandando bala de novo, me para o da Diminus, o Ryoga fica muito vulnerável, consegue segurar um pouco do dano, e vai saindo agora, o time da Pain, que acabou o da Diminus, mas eles estão avançando, com muita tranquilidade, e muita facilidade, Skid. Você viu o dano, do team, com um E auto ataque, Gruntar? Assim fica fácil, fazer cerco, não foi metade da vida, do Rainbow, e não foi nem a habilidade de dano, que bateu, não foi nem o que, se fosse a estrela desviada, o Rainbow estava na base, era jogo, então a Pain, chegou num ponto, onde o mid laner deles, consegue criar espaço, com uma skill, vai ser muito difícil, segurar, e aqui o Jackpot, não pode cair, hum, conseguiu no último segundo, isso aí, meu Deus, mas passou, por apuros, aí o Jackpot, calafrios, para ele, o time da Pain, não conseguiu esse pick off, mas o dragão vai nascer, e eu vou seguir, o que o Takashi falou, tem que fazer o básico, e o básico agora, é garantir essa alma, Skit, tem tudo o time da Pain, para conseguir a alma, o Santos, vai ter que arrumar, um milagre, uma mágica, para poder vencer, essa briga, o maior problema, do Santos agora, é que se a Pain obtiver, o controle do Hill, passar por esses corredores, apertados, contra uma Zoe, você pode, de repente, perder o time inteiro, em uma bolha do Sorin, estrela desviada, que bate em área, se tem dois agrupados ali, são dois, que ficam com 20% de vida, e acabou a troca, então, tem que tomar muito cuidado, realmente, se eles conseguirem, levar o time logo de início, é o último deles, Esa já o tomo, mandando bala, para cima do time, deu bastante dano, mas o Jackpot, vai ser eliminado, e a galera da Pain, fica em uma posição boa, Carioca, é perseguido, mas todo o resto do Santos, fica travado, olha o pilão, dá muito dano, já leva o Ryoga, o RTT está com o Dambo, ele quer mais, vem chegando, num triple, e num quadra, kill, para o RTT, a Pain, vence a luta, e vem para garantir o jogo, Skit, um atropelo completo, da Pain, a gente falou, que seria muito difícil, o Santos tentar contestar, passar pelo corredor, contra a composição da Pain, que poderia fechá-lo por completo, sobrou somente, o Rainbow Jackpot, vai nascer também, Gruntar, será que eles conseguem defender? Eles querem, o time da Pain, quer fechar o jogo, a primeira torre já caiu, a segunda começa a ser focada, fica o Rainbow Jackpot, por ali, vão tentar segurar, está muito difícil, porque a torre já foi eliminada, o Nexus está pelado, o time do Santos, tenta se segurar, o Ryoga pula, mas a Pain vem com tudo, e é GG, vitória do time da Pain, e que vitória, Gruntar, que jogo, jogando da Pain, que a gente conhece, aquele time que vai para cima, não para, busca as vantagens, em todos os pontos do mapa, mas o grande diferencial dessa partida, foi que a Pain foi superior, mecanicamente, em todas as rotas, em todos os lugares do mapa, no topo, o robô não deixou o Jackpot jogar, na rota do meio, o Rainbow nem sabe o que aconteceu, e na rota inferior, não preciso falar, não deu disputa por lá, então a Pain foi superior, em todos os aspectos, do Santos hoje. Meu amigo, que jogo dominante, pela Pain, e a gente vai ver tudo, de novo, nos melhores momentos. Bom, antes de eu, eu já vou chegar no ponto aí, o pessoal que me conhece, sabe todo o meu ódio mortal, pela Fiora, já vou chegar nesse ponto, não acho que, a situação do Santos, tenha passado muito, por essa Fiora, foi o que a gente comentou, a Pain só foi melhor, melhor em absolutamente tudo, sim, no draft, a proposta da Pain, foi muito boa, deixar esse, eles fecharam a compra, e a gente sabe, não sabia ainda, quais seriam as posições, a gente sabia, se o Volibear era topo, se era selva, e executaram tudo, muito, muito, muito melhor, venceram as rotas, o BRTT e o Eza, conseguiram um abate, level 1, depois do robô, consegue abate solo, tem o ganho do Carioca, foi um domínio total, e completo a Cache. Um domínio total, e completo, como a gente falou, parece que a equipe do Santos, está tentando fazer o difícil, para ganhar os jogos, estão tentando ali, pegar a Karim, pegar a Fiora, apostar nessas, escolhas diferentes, e aos logo 18 minutos, meu irmão, quando eu vi uma Fiora, 0-3, juntando para um 5v5, eu falei, ah, esse jogo aí acabou, não faz muito sentido, você pega um campeão, que tem que ficar na rota lateral, que tem que ficar pressionando, aí você junta, para lutar um dragão, a equipe do Santos, logo ali nos 5 minutos, esse jogo também, tentaram contestar, o Hulk já estava ali, sem recurso, para tentar engajar aquele dragão, um jogo assim, que a Pain dominou, praticamente, o jogo inteiro, meu irmão, se não, o jogo inteiro, realmente. E aquele abate level 1, teve um impacto muito grande, porque aí você, consegue dar aquele primeiro dragão, que também gerou um abate, que já tinha uma vantagem de teleporte, na rota superior, com o BRTT, já com dois abates, e uma vantagem de farm, o Eza ficar livre pelo mapa, para ficar o tempo todo, tirando o Purificar do Rainbow, o tempo todo, dando cobertura por T-Nose, e com isso, libera o T-Nose para dar dive top, enfim, foi assim, um trabalho em equipe fenomenal da Pain, nos mínimos detalhes, nessa, de serem melhores individualmente, serem melhores nas rotas, de terem, tido escolhas também de campeões, ao meu ver, melhores, e agora sim, eu vou falar dessa Fiora. Um pouquinho mais de falar da Fiora, o que não dá mais para o Santos, é o seguinte, você tem o Rainbow, que é muito bom, com esses campeões imóveis, que estão na rota do meio, isso é inegável, né, Victor, Azir, o Velkos, mas não dá para você ter isso, junto, de um, de campeões, que precisam de tanto, tanta cobertura na rota superior, porque a derrota agora, a derrota hoje, e principalmente a derrota contra o Flamengo, foi por causa disso, não dá para você ter os dois ao mesmo tempo, e Fiora não, gente, Fiora, ela, assim, ela é incrivelmente divertida em solo, que eu adoro, adoro jogar de Fiora no top, adoro, adoro, mas ela arredonda qualquer time para baixo, no cenário competitivo, ela só faz uma coisa, e para ela fazer só uma coisa, ou demanda muito tempo, ou muita atenção, e mesmo ela tendo todas essas coisas, nem sempre ela vai conseguir ter um impacto, como o TK falou, os oito minutos, uma Fiora sem nada de item, aparecer no Paulo Tá é ruim, se fosse uma Fiora afidada, também ia ser ruim, Gruntar, parem de pegar Fiora, pelo amor de Deus, hashtag desabafo do melão aí, Gruntar, vamos lá, é o Zão, olha lá, o melão, bravíssimo, o melão odeia tanto a Fiora, que quando ele vai jogar a soloquia, ele pega a Fiora para ver ela perder, ele joga, perde, aí melão tem, boa, vamos lá, ela é divertida de jogar, se liga, meu amigo, vamos para os números, análise da partida, bora, assim, não tem, a análise desse jogo, é realmente, difícil, porque foi assim, um domínio total e completo da PEN, ponto final, eles conseguiram, em tudo, aquela pequena punição, no level 1 na rota inferior, teve um impacto para o dragão, que teve um impacto para a rota superior, que teve um impacto para o meio, que teve um impacto para o top, e todo mundo foi bem, e se a gente for ver também, na questão dos, de como foi dominante, um jogo quando é muito dominante, sabe o que a gente percebe, que nenhum jogador teve uma participação de abate muito alta, porque os abates ficam todos espalhados, em pequenos núcleos, o tempo inteiro pelo mapa, e tá, e o gráfico de ouro e dano, não deixa mentir, qual dominante foi essa vitória da PEN. Pois é, vitória da PEN bem limpa, como a gente falou, acho que a única rota ali, que estava tendo algum tipo de jogo, que estava conseguindo trocar dano, era a rota do meio, mas mesmo assim, o Eza estava subindo, com essa Leona, impactando a rota do meio, fazendo ali dives também no topo, o Carioca em cima do jackpot dessa Fiora, então é um jogo que para a PEN não está, um jogo limpo, um jogo tranquilo, que realmente mostrou, que tem uma equipe superior no momento, e fica essa dúvida aí, eu acho que o Santos está, se colocando em situações mais difíceis, do que eles precisam, era um oponente que era muito difícil realmente, a melhor equipe do CBLOL, mas estão se colocando em situações, que está difícil da gente encontrar uma condição de vitória. Eu estou um pouco chateado, eu esperava um jogo mais parelho, um jogo mais pegado, mas a PEN dominou para eles, é ótimo isso, vamos que vamos, agora Melão, diz uma coisa, destaque para essa partida, não tem revolta aqui, você está ficando sem os jogos da Kaboom, mas você precisa dar o destaque. Bom, primeiro fica aí meu desabafo, porque enquanto eu estou pegando uns jogos aí, que é quase impossível dar o destaque, todo mundo joga bem, já se teve que estar lá, tranquilamente, dando o destaque para o Revolta, entendeu? Fica aqui então, mais um desabafo, mais um protesto aqui da minha parte, mas esse jogo foi realmente difícil, todo mundo foi muito bem, então eu fico parabéns para todo mundo, mas o que eu acho que fez um pouquinho a mais, foi o Ezinha, naquele level 1, e da maneira que ele conseguiu jogar pelo mapa, e pressionar a equipe inteira do Santos, principalmente o Rainbow, que abriu um espaço muito grande, então o destaque fica para ele, mas um parabéns muito grande, para o Robô, para o Carioca, para o Tim, para o BRTT. Aí, todo mundo de parabéns, então, o Ezinha, leva esse destaque, esse foi só o segundo jogo, está começando o final de semana, do CBLOR, meus amigos, hoje foi só o segundo jogo, desse sabadão, na sequência agora, a gente tem NTZ, contra Flamengo, o chefe não deixou vocês pegarem água, eu deixo agora, vai lá, pega uma água rapidinha, e volta, para acompanhar a NTZ, contra o Flamengo, e a gente volta já já. E aí, e aí, e aí,